Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato, hoje canto vaqueirada Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato, hoje canto vaqueirada Quero mandar essa especial pra vaqueirama Sou feliz vaqueiro, sou filho do mato Eu dei cabinga, roda pra lá no meu sertão Cocei e campinei dentro da bachada Minhas mãos tão calejadas, foi minha profissão Sempre usei o ribão, pinteira e perneira Nunca perdi carreira na mata fechada Seguindo a minha vida no Brasil inteiro Eu sou o melhor vaqueiro em toda vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada Sou filho do mato, hoje canto vaqueirada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Chega pra cá meu parceiro cacetão, o nome dele é Reinaldo Quem fazer porra com o vaqueiro, menino? Deixa comigo meu vaqueiro Marcelinho, um feliz vaqueiro, sou filho do mato De credinho, garrote e brabo lá no meu sertão, garrocei e campinei dentro da baixada Minhas mãos são galejadas, foi minha profissão Sempre um seio de pão, peiteiro e ferneira, nunca perdi uma carreira na mata fechada Tô seguindo a minha vida no Brasil inteiro, hoje sou melhor vaqueiro em toda vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e canto vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e canto vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e canto vaquejada Valeu meu vaqueiro Marcelinho, é um prazer imenso irmão Participado dessa canção maravilhosa junto com você meu vaqueiro Capricha seu ninho Puxa o cole meu vaqueiro Hernandes Vamos chatear Estou chegando, vim cantar pra vaqueirama, pra namora, toma cana, deixa a saudade passar Porque a festa hoje aqui tá animada, é eu cantando vaquejada, não tem hora pra parar Cheguei chegando, não tem hora de saída, quando for a despedida o dia já clareou Nasci vaqueiro e a vida nunca mudou, meu destino foi cantar e se vaqueira boiador Avisa que eu cheguei aqui, seu locutor, avisa que eu estou aqui Avisa que a festa tá boa, hoje a festa é vaquejada, quero ver o boi cair Avisa que eu cheguei aqui, seu locutor, avisa que eu estou aqui Avisa que a festa tá boa, hoje a festa é vaquejada, quero ver o boi cair É só na pisada, é só na pisada do vaqueiro Estou chegando, vou cantar pra vaqueirama, pra namora, toma cana, deixa a saudade passar Porque a festa hoje aqui tá animada, é eu cantando vaquejada, não tem hora pra parar Cheguei chegando, não tem hora de saída, quando for a despedida o dia já clareou Nasci vaqueiro e a vida nunca mudou, meu destino foi cantar e se vaqueira boiador Avisa que eu cheguei aqui, seu locutor, avisa que eu estou aqui Avisa que a festa tá boa, hoje a festa é vaquejada, quero ver o boi cair Avisa que eu cheguei aqui, seu locutor, avisa que eu estou aqui Avisa que a festa tá boa, hoje a festa é vaquejada, quero ver o boi cair Música 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 Olha que eu sou feliz vaqueiro, sou filho do mato Eu nem quer de engarrado e pra um lado do meu sertão Você encampinei dentro da baixada, minha função calejada foi minha profissão Sempre usei de mão, peiteiro e peneira Nunca perdi carreira, mata fechada, seguindo a minha vida no Brasil inteiro Eu sou o melhor vaqueiro em toda vaquejada A minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Eu não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Olha que eu sou feliz vaqueiro, sou filho do mato Eu nem quer de engarrado e pra um lado do meu sertão Você encampinei dentro da baixada, minha função calejada foi minha profissão Sempre usei de mão, peiteiro e peneira Nunca perdi carreira, mata fechada, seguindo a minha vida no Brasil inteiro Eu sou o melhor vaqueiro em toda vaquejada A minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Minha vida é assim, não troco por nada, sou filho do mato e amo vaquejada Oh, meu padre Mimim vai puxando Nego de onda a guitarra, meu parceiro, meu caceteiro, velho de rocha Refilma do que é Marcelo e o cara nova da saquejada, menino É todo meu vaqueirinho testado Eita, vida de vaqueiro bom demais, fazendo forró, toda vaqueirão, mineirinha Eita, vaqueiro, os cabremorros é pra vocês que tá curtindo, papai É show! Galera do interior, é foda, respeita meu povo que veio da roça Galera do interior, é foda, bora tomar um aqui pra curtir na tenhora Oh, vida de vaqueiro, velho Bem-vindo, fique à vontade, que é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, que é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem porra de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda Vai, meu batalho A galera do interior, é foda Bora tomar um aqui pra curtir na tenhora A galera do interior, é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior, é foda Bora tomar um aqui pra curtir na tenhora Oh, vida de vaqueiro no Instagram, cheio do coração dos vaqueiros É o vivo e não confunda, no baixo ele é todo Oh, é foda Bem-vindo, fique à vontade, que é o interior A gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, a gente chama na pressão Tem porra de verdade, aumenta o som do paredão Bem-vindo, fique à vontade, que é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Com a gente não tem besteira, chama na pressão Tem porra de verdade, aumenta o som do paredão A galera do interior, é foda Respeita meu povo que veio da roça A galera do interior, é foda Bora tomar um aqui pra curtir na tenhora A galera do interior, é foda Respeita meu povo que veio da roça Bora tomar um aqui pra curtir na tenhora Oh, vida de vaqueiro Ei, meu vaqueiro Cris, sapatinho de ouro Eita, a vida de vaqueiro é segura Bora tomar um sucesso que o vaqueiro Capricha velho pra sua Todo mundo sabe o jeito do vaqueiro É simples e guerreiro, nasceu no sertão Onde tem vaqueado, estou tolado Como é surdicado em qualquer região Eu tenho orgulho, agora vou dizer Vaquejado é meu esporte, boto pra vencer Eu sou o vaqueiro de botar o bolichão Ou o vermelho, então eu encontro pra você Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, esse é o seu cantor Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, o vaqueiro sonhador Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, o vaqueiro sonhador Todo mundo sabe o que foi o vaqueiro É simples e guerreiro, nasceu no sertão Onde tem vaqueado, estou tolado Como é surdicado em qualquer região Eu tenho orgulho, agora vou dizer Vaquejado é meu esporte, boto pra vencer Eu sou o vaqueiro de botar o bolichão Ou o perreiro de pão e pouco pra você Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, esse é o seu cantor Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, o vaqueiro Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, esse é o seu cantor Qual foi a banda que chegou? Foi Marcelinho, o vaqueiro sonhador Vai cá, bichão! Vai cá! Eu caço aqui no Reginaldo Vai mais duas, meu! Eu já sou campeão Cortei contando a história Do vaqueiro do sertão Puxa, seu caçudo Vai mais duas, meu rei mais Vai cá, bichão! Veja só como é que é A lenda de vaqueiro Corrego pela cabineira Com um cavalo ligeiro Com um palha de esporamorra Com um cachorro, pé de eiro Com um gibão e uma peneira Atrás de boi, maueiro Não pedia não ter hora Pra o vaqueiro descansar Quando pensa em dormir É hora de levantar Pra tirar leite do gado Tá esperado o patrão Solta o gado lá no passo E começa a tirar a ração Eu já sou campeão Cortei contando a história Do vaqueiro do sertão Eu já sou campeão Cortei contando a história Do vaqueiro do sertão Veja só como é que é A lenda de vaqueiro Corrego pela cabineira Com um cavalo ligeiro Com um palha de esporamorra Com um cachorro, pé de eiro Com um gibão e uma peneira Atrás de boi, maueiro Não pedia não ter hora Pra o vaqueiro descansar Quando pensa em dormir É hora de levantar Pra tirar leite do gado Tá esperado o patrão Solta o gado lá no passo E começa a tirar a ração Eu já sou campeão Cortei contando a história Do vaqueiro do sertão Eu já sou campeão Cortei contando a história Do vaqueiro do sertão Tchê, tchê, tchê Mais um do vaqueiro, cara nova Menino Ei, sei que a festa aqui tá boa Pode arrir aos cavalos Eu sou Marcelinho Vaqueiro E gosto da vida do gado Gosto de mulher bonita A mulherada se agita E no chicote eu dou estalo Meu pé de serra Onde o gado berra Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Meu pé de serra Onde o gado berra Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Era filha de vaqueiro Afamado no sertão Foi tomado de cavalo Melhor da região Tinha uma morena famada E uma morena famada Me chamando a atenção Seu corpo bem desenhada Abalou meu coração Vaqueiro Vaqueiro, sim Meu pé de serra Onde o gado berra Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Meu pé de serra Oh, vida de vaqueiro, meu irmão Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Oh, vida de vaqueiro Vai puxando, sofoneiro Vai testar do meu Brasil Todo dia de manhã Tinha um encontro marcado Ia contar o rebanho Dentro do mato fechado E quando ele saía Na cancela ela subia E na varanda eu via Aquela mulher de gado E aí? Meu pé de serra Onde o gado berra Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Meu pé de serra Oh, vida de vaqueiro, meu irmão Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Meu pé de serra Onde o gado berra Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Meu pé de serra Onde o gado berra Manda caro flor Eu encontrei meu amor Ai, ai, quem era? Oh, vida de serra Agora é de caceteiro Red Ross Digo de outra guitarra Meu parceiro Reduro da bexiga do bote Deixa eu falar meu padre Eita, madeira, pega! Vaqueiro cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar O namoro do raqueiro Não tem vale nem ruiz Namorando, separando Olha pra um outro e diz Nosso casamento é curto Mas bem da gente feliz Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Eita, vida de vaqueiro, meu irmão Na hora de separar Na quinta ele se conhece Na sexta tão namorando Nos sabe o seu casamento No domingo está brigando Na segunda é só parar Na sexta eu vou viajar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Eita, sofrendo, dá-lhe mais, dá-lhe vaqueiro Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar O namoro do raqueiro Não tem pade nem ruiz Namorando, separando Olha pra um outro e diz Nosso casamento é curto Mas fez a gente feliz Vaqueiro é cabra ligeiro Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Eita, ouvido de vaqueiro, meu irmão Na hora de separar Na quinta ele se conhece Na sexta tá o namorando No sábio são casado No domingo está brigando Na segunda eu só parado Na terça eu vou viajando Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Vaqueiro é cabra ligeiro Pra namorar e casar Como também é ligeiro Na hora de separar Eita, sofrendo Dá-lhe mais dá-lhe, vaqueiro Vamos embora, menino Capricha, vaqueiro, vai! Essa é pra vaqueiro Uma paixonada do meu Brasil É Marcelo e o cara novo da vaqueiro Descendo a boiada, vaqueiro Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou uma noite fria Quero você pra sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Alô, meu Sergi! É o Raquelo Marcelinho, pequeno professor, meu parceiro Essa é a moeda do Raquelo Oh! Música 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 Música